Vem mulher, ae, ta na hora de ficar suadinha, a sua ação começou, sequencia vem pra novinha, sequencia vem pra novinha, sequencia vem pra novinha, só as novinhas rebolando. Vem, vem, vem Ele é forte, ele é forte, ele é forte Agora só as magrinhas Sequência vem cá, magrinha Sequência vem cá, magrinha Sequência vem cá, magrinha Vem, mulher As loirinhas Sequência vem tá lourinha Sequência vem tá lourinha Sequência vem tá lourinha Vai dançar, vai dançar, vai dançar Direitinho, direitinho, direitinho Agora só as pretinhas Sequência vem tá pretinha Sequência vem tá pretinha Sequência vem tá pretinha Velhinha Vem mulher e as gordinhas Sequência vem cá gordinha, sequência vem cá gordinha, sequência vem cá gordinha Vem mulher Cade as morenias do baile Sequência vem moreninha, sequência vem moreninha, sequência vem moreninha Vem que pode E a mina que tá chapada Sequência da chapadinha, sequência da chapadinha, sequência da chapadinha Chapada de uísque e redwood, vem mulher Agora, 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 aí, aí, para, para tudo Vem todas elas dançando Vem todas elas Vem todas elas Essa é a minha cara Vem todas elas Vem todas elas Essa é a minha cara É maneiro, é esse Brrrum do da música Quais melhores lançamentos estão aqui?